O Ramondini mostra pra gente detalhes dessa estrutura, desse poste localizado no canteiro entre a PR-445 e a marginal da rodovia, que tá pra cair, Buganza. E de acordo com os moradores, com a vizinhança, isso tá por aqui, esse problema tá sendo registrado há pelo menos três meses. Não dá pra saber como é que esse poste ficou assim, todo torto. Pode ser que o motorista perdeu o controle da direção e acabou batendo aqui contra a estrutura. Fato é, é que esse problema é bastante grave, é um problema antigo, o poste aparentemente pode cair a qualquer momento e até o momento nada foi feito pro reparo dessa estrutura. E como você bem disse, Buga, a gente fala as margens da 445, uma das principais rodovias da nossa cidade, nesse momento inclusive o horário de pico, o movimento de carros é muito intenso, imagina só se esse poste cai em cima de um dos veículos, a tragédia que seria. A gente vai continuar acompanhando por aqui, já pedimos inclusive uma posição da Copel, que seria a responsável pelo reparo desse poste e daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes desse problemão que se instaurou aqui.